Fala galera, tudo certo com vocês, com vocês é tudo certo aqui, fala o Otávio do Número deste canal, hoje estou aqui para trazer um aviso, esse vídeo foi feito para avisar vocês, vocês podem usar sim os vídeos, e nem precisa botar crédito, se quiser vai dar conta de vocês botarem crédito, mas se quiser botar crédito, pega o do canal Help for Editors, não precisa nem botar link, não precisa botar nada, e também não é obrigatório, então é isso mesmo. Valeu falou, tchau, e se puder usar, mesmo que não botem crédito, pelo menos botem nos comentários, que o YouTube está bugado, eu não consigo responder os comentários mais, mas eu consigo ver pelo menos, então é isso, valeu falou, tchau, até mais.